Olá, bem-vindo para mais esse vídeo. Olha aqui, gente, a minha vinca. Hoje que eu vou gravar aqui, pessoal, é o fungo que deu na minha vinca e como eu vou combater esse fungo, tá bom? Olha aqui, essa vinca tá com as folhas bem saudáveis, brilhosa. Eu deixo pegar um pouco de sol, que a vinca gosta de sol também. Ela não pode ficar totalmente na sombra, porque ela causa fungo. Aqui atrás das folhas tá bem saudável, mas eu vou mostrar para vocês uma vinca que está cheia de fungos. Eu vou ensinar aqui para vocês a forma que eu faço para me combater o fungo nas minhas vinca. A vinca é uma planta muito fácil de cuidar, tem vários vídeos aqui no meu canal e aqui, essa daqui também está saudável. Olha aqui atrás das folhas não tem fungo e a gente nem percebe quando ela está com fungo, porque o fungo fica atrás da folha e ele fica da cor da folha e é difícil de perceber. Quando a folha tá ficando amarela, caindo, você pode perceber que ela não está saudável. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui ela já está um pouco velha. Eu vou mostrar aqui para vocês o quanto de sementes que ela tem, mas só que ela está morrendo. Se eu não cuidar, ela vai morrer, vai secar totalmente, porque ela está cheia de fungos e tem um fungo até mesmo nas sementes, nas vagens da vinca. Olha aqui a vagens da vinca com fungos. E agora eu vou combater esse fungo de uma forma bem natural, com dois ingredientes que nós temos em casa, acrescentando também água. Agora eu tenho que fazer isso aqui num horário que não tenha sol, para que ela não fique queimada e depois que eu passar a aplicação, eu vou ter que lavar a planta todinha. Depois que fizer esse tratamento, a vinca precisa de sol, porque se ela ficar muito úmida, ela fica desse jeito aqui. Começa a causar fungos e acaba morrendo. Essa daqui está cheia de semente para colher. Isso aqui tudo é semente para colher, essas vagens aqui. E então agora eu vou mostrar para vocês como eu vou preparar. E a misturinha, gente, é muito fácil. Aqui eu tenho 200 ml de água, a quantidade vai depender do quanto você quer fazer, tá? O tamanho da planta, o borrifador também vai depender do tamanho da planta. Eu vou usar esse daqui, é um spray que eu vou colocar aqui dentro, já preparei, que é muito bom para colocar nas folhas. Como as folhas são pequenas, isso daqui é perfeito. Aqui eu tenho um detergente, pode ser de qualquer marca, tá bom? Aqui eu tenho 200 ml de água e o vinagre de água. O importante é aplicar no horário que não tenha sol, para que não queime mais a água. Depois da aplicação, três horas depois, a gente dá um banho na planta, tá bom? A gente lava bem a planta para que não queime. Aqui eu vou colocar duas colheres de vinagre. E agora eu vou colocar, opa, já dei duas colheres de vinagre. E aqui eu vou colocar uma colher do detergente, lavando só com a mão. Aí aqui, não deixar fazer muita espuma, mexe bem devagarzinho e depois coloca aqui no spray, no borrifador, tá bom? Agora eu vou, já preparei aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou aplicar. Então pessoal, é dessa forma aqui, abaixo das folhas, ó, vai fazendo essa aplicação na planta todinha e deixa agir pelo menos três horas. depois você pega uma mangueira e lava bem a planta. Para que ela não queime, tem que fazer isso aqui no horário que não tenha sol, tá bom? Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, espero receber o seu like, um bom comentário e que tenha um dia abençoado por Deus, tá? Até o próximo vídeo.